do mundo. A verdade é que o ex-presidente Fernando Henrique é um grande estadista, um dos intelectuais mais brilhantes do Brasil, reconhecido internacionalmente e que a história certamente fará justiça. Dentro da estratégia oficial de desvirtuar a história, usou-se e abusou-se da tática da demonização do termo privatização e da sacralização da palavra Petrobras. Houve momentos durante as últimas eleições em que até o Papa podia ser criticado, mas a Petrobras não. Porém, nem a privatização é um pecado, nem a Petrobras é sagrada. A Petrobras, que se afirme e reafirme, nunca ninguém pretendeu privatizar. Tornou-se, no entanto, um enorme instrumento de barganhas políticas, truques econômicos e propagandas eleitorais. É bom registrar que, durante o governo Fernando Henrique, a produção de petróleo nesse país foi de 109%, contra um crescimento de apenas 30% no atual governo. Se, por um lado, os governos do PSDB não privatizaram a Petrobras e nem o fariam, por outro, o atual governo transformou a empresa em braço político para abrigar seus afiliados. Basta conferir os nomes dos titulares da diretoria e os principais cargos, para perceber o evidente critério político utilizado no preenchimento dos seus mais altos postos. Pelo menos, por duas vezes, manobras mascararam a contabilidade da empresa. Seja a mudança para o regime de caixa no meio de um mesmo exercício, seja a recente e suspeita forma de capitalização da empresa. O mercado, que tudo ouve e tudo vê, respondeu de imediato, as ações da companhia chegaram a perder um terço do seu valor em menos de duas semanas. Não quero, porém, registrar apenas críticas. Ressalto e elogio o trabalho de alguns ministros para os quais, apesar de nem sempre estar de acordo, expresso o meu profundo respeito. É o caso do ministro Mantega e do ministro Meirelles, que souberam administrar com competência a crise econômica. O ex-ministro Patros Ananias teve a sabedoria de dar continuidade e ampliar os programas de transferência de renda do governo Fernando Henrique. A ex-ministra Marina Silva, que resistiu quanto pôde a tentativas do governo de violação das políticas de meio ambiente e da preservação da Amazônia. Não posso deixar de mencionar também a seriedade com que o ex-ministro Palocci conduziu a política econômica do país. Ele foi o grande fiador da economia dos primeiros anos do governo Lula. Hoje,